Bom, bom dia pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking videoblog. Ele está sendo gravado aqui no Garoa Hacker Club durante uma sessão de Lightning Talks, que são palestras de 5 minutos. Então esse vai ser o primeiro episódio de 5 minutos do canal. Eu vou dar uma atualização sobre o que eu falei nesse vídeo aqui, sobre um projeto que eu estou fazendo, uma máquina virtual, equivalente à máquina original do jogo Another World. Eu estou fazendo uma implementação dela em Verilog, que é uma linguagem de descrição de hardware. Eu tinha mencionado que o próprio autor de uma das reimplementações dessa máquina virtual tinha entrado em contato comigo e ele é um escritor de livros técnicos fazendo análise de engines de jogos, o Fabian Sanglar. Eu achava que ele ia escrever um livro sobre esse jogo, só que na verdade o que parece que aconteceu foi que ele estava voltando a estudar para fazer posts no blog dele. Então, desde o meu último vídeo até hoje, a gente tem já novos posts do Fabian Sanglar fazendo análise do funcionamento dessa VM nas implementações das várias plataformas, como Super Nintendo, como Mega Drive. Então tem um artigo para cada uma das principais plataformas onde teve uma reimplementação dessa VM e ele fez essa análise vendo as peculiaridades de cada plataforma. Então é um jogo com gráficos vetoriais, poligonais, e ele tem uma máquina virtual que roda um bytecode lá. E eu resolvi implementar uma CPU que funcione com código nativo, sendo o próprio bytecode da VM, só que feito em hardware. Eu originalmente queria usar essa placa NAND-LAND, que é uma placa de FPGA, uma placa de FPGA, que já tem uma saída em conector VGA. Quando eu comecei a implementar a descrição do hardware da VM em Enverilog, que é esse código que vocês estão vendo aqui, uma das coisas que ele tem são páginas de vídeo. Ele tem quatro páginas, quatro buffers de vídeo, e esses quatro buffers de vídeo, e mais o buffer de saída, ocupam muita memória. E essa FPGA em particular não tinha memória suficiente para caber tudo isso dentro da própria FPGA. Eu precisaria ter um chip de memória externo e interfaciar com a sua memória, que é uma coisa que essa placa de desenvolvimento não tem. Então eu acabei achando uma outra placa, chamada ULX3S, que é uma placa de hardware livre, feita por um pessoal do Hackerspace da Croácia. E saiu um artigo no Hackaday falando sobre essa placa, achei muito interessante, e ela tem justamente uma memória grandona aqui, memória RAM, e tem uma FPGA grande, boa também, que também funciona com o pipeline todo de compilação de Everilog e configuração de FPGA feita em software livre, que era o motivo pelo qual eu estava tentando usar outra placa. Então essa aqui se adequa muito bem. Eles vão fazer uma campanha de um crowdfunding para eles produzirem essas placas. E eles já produziram algumas placas de modelos anteriores. Eu entrei em contato com eles e rapidamente, a primeira reação deles foi, nós amamos o jogo Another World. São entusiastas de fliperamas também, de jogos de videogame. Então eles mostraram realmente um apoio e gostaram muito da ideia do projeto. e um deles disse para mim que ele tinha uma placa lá que tinha sobrado do lote anterior. Então apesar de não ter começado ainda o crowdfunding, eu consegui comprar uma placa dessas. O cara botou no correio essa semana, então ainda aqui um tempinho, chega de lá da Croácia aqui no Brasil, uma placa de desenvolvimento, o LX3S, para eu poder fazer esse projeto. Então apesar disso, eu por enquanto, como eu não tenho uma placa que consegue rodar isso, eu estou escrevendo o código, então tem aqui a descrição da CPU, por exemplo, com os opcodes, por exemplo, mover uma constante. Então tem os vários passos e como que é implementado o algoritmo da instrução em máquina de estados, isso depois vira silício, isso depois vira circuito de lógica digital dentro da FPGA, é instanciado como um circuito de verdade. E aqui é o exemplo da implementação de uma das instruções da CPU, e tem vários bloquinhos aqui com as implementações das instruções. Eu consegui rodar isso na simulação, então aqui eu tenho o resultado da simulação e eu posso ver os sinais da CPU, por exemplo, o Program Counter, aqui o Program Counter, o Stack Pointer, e vários outros, mas em cinco minutos eu não vou conseguir mostrar isso, então eu provavelmente vou publicar mais um vídeo mostrando os detalhes da simulação, e no futuro, claro, quando eu tiver a primeira vez isso funcionando para valer, eu pretendo gravar um vídeo com a coisa funcionando, mostrando numa tela mesmo, obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. 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 E aí